É melhor checar o arquivo do Monokuma antes de qualquer coisa. A vítima foi Sakura Ogami. A hora da morte está estimada por volta das 12 horas. O corpo foi descoberto na sala de recriação no terceiro andar, na escola. Tem evidências de uma pancada forte na cabeça da vítima. Nada mais do que isso. Entretanto, parece que ela vomitou um pouco de sangue em algum momento. Ela vomitou sangue, mas... Ela tomou uma pancada na cabeça. Como é que isso funciona? Esse caso vai ser um desafio. Ah... Por quê? O único jeito de entrar na sala de recriação é pela essa porta que nós acabamos de vir. E essa porta, ela estava trancada com uma cadeira contra ela. O que significa que o assassino deve ter escapado de alguma maneira depois de ter bloqueado a porta. Então, se a porta estava bloqueada do lado de dentro e só havia um jeito de sair que era quebrando a janela... Então... É como se não houvesse escapatória, não é? Zero Escape! Ai meu Deus, eu não acredito que eles fizeram a referência ao jogo. Em outras palavras... Esse é o clássico caso do assassinato no quarto fechado... Assassinato no quarto fechado... Esse não tem um bom nome em português, mas... Eu acho que... Quando você vê esse tipo de coisa, como filmes e livros de mistério, toda hora... É normal, mas... Quando isso acontece na vida real... Bem na frente aos seus olhos... Bem em frente aos seus olhos... Você está curioso para ouvir sobre o caso do quarto fechado em... Tails? Sim! Claro, eu não ligo de ouvir, eu adoraria! Quando você divide esse tipo de assassinato em mistérios, há quatro tipos básicos deles. O primeiro é o típico caso do quarto fechado que é criado depois da cena do crime ser cometido. Simplesmente significa que o assassino cometeu o seu crime e então, de alguma maneira especial, selou a sala. Isso envolve principalmente algum truque para trancar a sala. Basicamente, envolve usar alguma linha ou algum tipo de mecanismo. E o número de variações são imensas. Então, para isso, tudo o que temos que fazer é checar a porta e ver se chega alguma coisa lá, não é? Não sei se seria tão simples assim. Eu não acho que eu engoli esse caso, esse primeiro tipo. O segundo tipo é quando o quarto já está fechado e há uma saída antes do crime ser cometido. Hã? Como assim? Basicamente, o assassino usa algum tipo de ferramenta especial do lado de fora que possa acertar a vítima do lado de dentro. Oh, isso faz sentido. E quando você puxa o gatilho e atira com a arma, o seu tiro passa por um buraco pela porta ou coisa do tipo. A única coisa que faz sentido, mas mesmo assim, não. Não tem como isso tudo ter acontecido, uma pancada na cabeça. Mas nesse caso, isso não parece ser um motivo. Não há nenhuma arma ou flechas aqui na escola. E a porta não parece ter nenhum buraco para poder fazer isso. É, nenhum tão óbvio. Só a maçaneta. Mas, é. Acho que provavelmente podemos riscar esse da lista. O terceiro tipo é quando o assassino fica no quarto até ele ser aberto. Hã? O que você quer dizer com isso? Eu acho que eu já sei. Ele fica escondido. Então, quando a porta é aberta, ele usa algum mecanismo para se confundir com todos e se misturar com o grupo. Isso faz sentido, mas não pode ter acontecido aqui. Eles aparecem junto com todos os outros. E isso é o que faz ele sair assim sem ninguém perceber. Isso parece possível, talvez... Não, não, não parece possível. A gente não seria tão idiota de não ter percebido alguém novo na cena antes. E o quarto e último motivo é o que, na verdade, o quarto nunca esteve trancado, afinal. Hã? Uma sala que não estava trancada? Com isso, me refiro a que há uma alternativa para se escapar uma outra rota pelo quarto. Você vê isso bastante em novelas e em filmes, mas na vida real, isso é geralmente impossível. Então, você acha que podemos cruzar esse da lista também? Riscar esse da lista? Tal� de sensibilidade. Tudo bem, então... Então... Quando se trata dos básicos do... Casa do quarto Trancado... Apenas esses básicos. Então há quatro possibilidades. Mas nós já cruzamos duas, então... Riscamos duas, riscamos! Então, Kyoko... Qual desses quatro parecem... Mais prováveis de ser o nosso caso? É verdade. Essa é uma boa pergunta. Responder isso deve ser o nosso foco primário durante a Class Trial. Mas por ora, eu não posso dizer com certeza. Tudo bem, eu não esperava que você me dê uma resposta tão clara assim, logo de cara. Eu entendo. O jeito que o assassino manteve o quarto trancado. Até eu descobrir o que foi a verdade por trás da morte da Sakura. A Sakura permanecerá escondida. É definitivamente um mistério bem complicado. Eu preciso me concentrar na investigação o máximo que eu puder. Pela Sakura. Ou então por nada. Ok, vamos começar então investigando o corpo da mesma. Tentar descobrir alguma coisa nisso. Cara, é sério. A Sakura deu seu último suspiro aqui nessa cadeira. E obviamente é uma evidência de que há uma pancada na cabeça. Normalmente eu não teria nenhum problema acreditando que foi isso que a matou. Mas de acordo com o arquivo do Monokuma, ela também vomitou sangue. É isso que tá me incomodando, cara. E eu consigo ver um traço de sangue nos seus lábios? Então, é verdade. Então, o que poderia ter causado esse vômito de sangue dela? O arquivo do Monokuma não diz exatamente de ela ter sofrido de nenhum outro machucado. Os estátuos do corpo do Sakura foram atrasados e agora talvez... Ahn... Ela ter tomado uma pancada na cabeça e tem efeito ela vomitar? Não! WTF, Makoto? Não, isso só... Sem chances. Ah, Byakuya... Entretanto, seus olhos encontraram uma coisa muito interessante aqui. Ahn... Interessante? Tipo o quê? Sim, muito interessante, não concorda? Eu não sei o que é. Eu não acho que eu chamaria isso de interessante, sabe? Mas... Isso me faz pensar... O motivo pelo qual a Sakura vomitou sangue absolutamente deve ter alguma coisa a ver com a morte dela. Ai, cara... O que poderia ter feito ela vomitar sangue e ao mesmo tempo tomar uma pancada na cabeça? Você só pode vomitar sangue se... Você estiver tomando uma pancada no estômago? Tipo, muito forte ou perderam algum dos seus órgãos. O suficiente pra fazer o sangue subir. Enfim, isso parece um pedaço de... De... Embrulho... 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 Ahn... Isso é... Você sabe o que é isso, Rina. Bem, ahn... Digo... Eu dei isso a ela. Isso é... Um... Um... Uma embalagem de doce. A Sakura ficou com tanta raiva da Diana Sadieck ter me atacado, lembra? Então... Depois que eu saí da enfermaria, eu dei isso a ela. Eu achei que ajudaria ela a se acalmar. Então você deu o doce a Sakura. Isso prova que você é assassino... Não, brincadeira. Eu encontrei essa caixa enorme lá no armazém e eu... Eu gostei muito deles. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Na verdade... Assim que tivemos acesso ao armazém, eu... Peguei a caixa inteira e levei pro meu quarto. E eu me certifiquei de que ninguém pus essas mãos nelas. Pfff... Ah! Ok, não sei porque aquilo tava amarelo, mas parece importante. Você realmente gosta dela, não é? Mas... Eu queria que a Sakura pudesse experimentar ela mesma. E por isso que eu dei isso a ela. Mas agora... Eles estão com um gosto horrível. Calma, Rina. Eu... Ai, droga. Tudo bem. Eu não vou deixar o seu álibi assim tão fácil. Eu posso suspeitar de você, embora eu não queira. Enfim. Eu não acho que isso tenha matado ela ou... Qual seria a pista disso, na verdade? Enquanto a isso... Há alguns carros de vidro espalhados pelo chão, perto da cadeira onde a Sakura tá sentada. Os vidros são todos vermelhos e... Essas partes de cima são como se fossem de uma garrafa, certo? Então isso deve significar que isso originalmente era uma garrafa. Makoto Nag! O Supremo Detetive... Hã? Tem mais alguma coisa no chão, perto desses vidros? É um boneco? Que cabe na palma da minha mão. É... Um boneco do Monokuma. Ok, eu sei o que é isso. Tinha aqui. Aqui no canto. Exatamente. Aqui tem quatro garrafas e blá, blá, blá. Aqui, todos os bonecos do Monokuma. O que isso tem a ver? Eu me pergunto, como que essas figuras foram paradas aí dentro? Não é nem um pouco diferente de um navio na garrafa comum? Hã? Você sabe. Quando a abertura da garrafa é menor do que o navio que há dentro dela. Você nunca viu isso? Eu nunca vi! Me desculpe... Ah, sim. Talvez eu tenha visto uma vez ou outra. Então, nesse caso, é uma versão do Monokuma. O Monokuma na garrafa, eu diria. Legal, mas você não vai perceber que... Eu acho que eu tô começando a finalmente entender as coisas. De pouco a pouco. Ok, é agora. Ele vai falar do... A garrafa do Monokuma, que estava aqui na estante. O boneco do Monokuma que eu encontrei no chão. Meu Deus. Os pedaços de vidro vermelho que eu encontrei, que deve ser uma garrafa. Que significa que a sacra deve ter sido acertada na cabeça com uma garrafa do Monokuma. Eu acerto exatamente o acordo. Meu Deus, meus parabéns. Os pedaços de vidro e o moleco do Monokuma são a prova disso. Então, acho que é seguro admitir que a garrafa do Monokuma foi a arma do crime. Talvez pra ter feito ela sangrar pela cabeça, mas... Aliás, pela pancada da cabeça, mas... Pera, o que é isso? Hã? Esse armário tá aberto e... Dentro dele tem... Meu Deus. É... Digitais? O que essas digitais fazem aí? Parece que alguém tava tocando nisso do lado de dentro do armário e deixou essas digitais aí. E parece bem fresca também. Como é que você sabe isso, cara? Eu diria que alguém estava escondendo aqui... Estava escondido aqui no armário. Então, deixou pra trás um pouquinho dessas pistas. Então, talvez o assassino tenha se escondido aí até o armário ser aberto, não acha? Aliás, até a sala ser aberta. E durante toda a confusão, ele acabou se juntando ao resto do grupo. Infelizmente, isso não é possível. É, não teria como. A gente não é tão idiota assim, cara. Por que não? Pense novamente. Antes de termos aberto a porta, nós olhamos para a sala aqui dentro, certo? Ah, sim! O armário já tava aberto a essa hora. Então, não há como alguém ter se escondido aí e ter aparecido depois de termos aberto a sala. É, então... Então, eu não tenho pistas de quem seja o culpado. O que que essas digitais significam? Eu não faço a menor ideia, mas tudo bem. Vamos seguir aqui vendo qual é desse sangue. Tem uma moça de sangue perto da estante das revistas. Deve ter sido... Deve ter sido... De onde a Sakura veio, certo? Mas não faz o menor sentido. Ai, digo... Ele não vai nem tentar esconder o quanto ele me odeia. É melhor eu... Vai ir embora antes de... Tá legal, mano... Que ouro quanto a você. Mas... Para o Sakura ter morrido, assim... É... Eu sei. Ela não era o tipo que... Iria morrer sem uma briga antes. E ela certamente não morreu sem brigar, eu diria. Hã? Como assim? Ela é a suprema lutadora de artes marciais. Forte corpo, mente e espírito. Então, quem quer que tenha sido o assassino dela... Como que ele chegou a colocar as mãos nela? Eu me pergunto. Alguém chegou a colocar as mãos nela? Hã? Eles devem ter pego ela de surpresa, certo? Certamente. E eles precisariam fazer isso se quisessem ter alguma chance contra ela. É, nem fala, cara. E você, Rina? Ai, meu Deus. Já começou. Nós já sabemos quem fez. O Biaco, a Toco ou o Hero. Todos eles foram um dos... Foram um dos três. Eles não fogem da minha visão. Eu tô de olho neles. Ai, tá legal. Já entendemos, cara. Só que se você ficar assim... Tão suspeita com eles... Isso vai deixar apenas você mais suspeita. Digo, já tivemos tantos casos das pessoas forçando um culpado. E no final era essa pessoa. Que eu não quero acreditar que foi você. Você concorda comigo? Não concorda, Makoto? Ah, bem. Eu não quero dizer nada até ter certeza. Droga! Bem, então. Deixa eu te ajudar a descobrir. Tá vendo? A Sakura pediu para todos os três encontrarem com ela. Sabe aonde? Bem aqui na sala de recriação. O quê? Como assim? Como você sabe disso? Depois que eu saí da enfermaria nessa manhã... Sakura e eu fomos juntas, sabe? E bem, eventualmente ela foi embora sozinha. Mas quando eu vi ela de novo depois daquilo... Ela me disse... Ela disse que ia deixar um bilhete para todos eles. Ela pedindo para encontrar com ela aqui na sala de recriação. Durante a tarde... O arquivo do Monokuma diz que ela morreu por volta dessa hora. Eu estou contando a verdade. Eu ouvi isso direto dela. Tá legal. Eu não duvido de você, Sarina, mas... Você tem que parar de culpar os outros. E... Eu tentei impedi-la, mas... Ela não me escutava. Ela disse para não me preocupar que... Ela só queria conversar com eles. E foi isso que aconteceu. Ah, isso é muito mais suspeito. Se eu tivesse... Impedido ela... Nem que a força... Isso jamais... Teria acontecido. Hina... É impossível. Não tem como não se sentir arrependido. Eu sei. Mas o fato é que ela pediu para os três se encontrarem com ela. Ela pediu para se encontrarem aqui na sala de recriação durante a tarde. A mesma hora em que ela acabou morrendo. Deve ser bom confirmar com eles o que eu acabei de ouvir. Só para ter certeza. Tá legal. Mas antes... Eu não pude deixar de reparar. Tem... Uma coisa aqui. Tem um tipo de container de plástico cilíndrico aqui na entrada da sala. Parece um pote de proteína. Está vazio. A Sakura deve ter tomado isso. Todo mundo sabe o quanto ela ama essas proteínas. É, mas... Por que que você estaria... Quebrado? E ela disse mais uma vez o quão bom eram essas proteínas para ela. Eu não levaria isso com tanta convicção se fosse você. Ah... Por que... Ah, pera. O vidro é da janela que a gente quebrou, né? É... Tá bom. Estou entendendo tudo agora. Não tem nada a ver. Mas era assim. É só... Uma... Um copo de proteína. E tem uma etiqueta dizendo que é do... Cham A2. Do laboratório de química, eu acho. Isso me lembra. A Sakura mencionou que lá no laboratório de química tem um monte de coisas... É... Boas para a saúde. Então ela deve ter pego isso lá. Mas... Isso é estranho. Hã? O que é estranho? O que é estranho, Kyoko? Está vendo os pedaços de vidro em volta desse copo? Pedaços de vidro azul claro. Deve ser parte da janela aqui. A gente quebrou para entrar. Mas... Eles não estão apenas em volta do copo. Eles também estão debaixo dele. Oh! Pera. É sério que esse detalhe é tão importante assim? Hã? O que é que isso importa? Na verdade, não. Isso é muito importante, mas... Como que eles pensaram nisso para fazer esse jogo, cara? Eu não tenho certeza, mas... Provavelmente deve ser importante anotar isso. Eu sinto que isso pode ser uma pista muito importante no futuro. Sim, porque... Uma pista importante... Eu não tenho certeza como, mas... Tudo bem. É porque... Não poderia ter vidro embaixo se isso tivesse acontecido antes... De a gente ter quebrado a janela. Mas o que é que isso quer dizer? Como que... Deixa eu ver essa porta. Essa porta é o único caminho de sair da sala de recriação. A porta não parece ser uma tranca. Então... Não havia evidência de que... Haviam mexido nela. Então... A única coisa que mudou na porta é que... Nós quebramos a janela. Que... Aconteceu, é claro, quando nós... Tentamos abrir. E não havia evidência de nenhum mecanismo de Nia ou coisa do tipo. Então, em outras palavras... Eu não vejo como o suspeito... Poderia ter usado essa porta. É... Não tem como... Terem feito aquilo de... Fingir... Alguma coisa. Fingir a... A que saiu de lá. O relógio. É quase uma da tarde agora. De acordo com a quebra do Monokuma, Sacra morreu por volta da... De meio-dia. Então... Faz mais ou menos uma hora. Foi quando a Kyoko e eu viemos... Levar o Alter Eagle. Será, velho? Tá, mas isso não tem nada a ver. Deixa eu ver o que tem por aqui. Ah, não, não. A porta não posso sair ainda. É, não posso sair ainda. Tá bom, tá bom, tá bom. O que mais eu posso ver por aqui? Eu não posso sair. Tenho mais coisa pra ver nessa cena do crime. O que eu tenho que ver aqui ainda? Tô completamente perdido. Eu já vi absolutamente tudo. Ah... Eu não sei. Eu realmente não sei. Uh, pera. A cadeira. O que serve? A cadeira que foi usada para ficar contra a porta. Então, não poderíamos entrar. Ah, tá. Entendi. Ok. Nada demais, né? Não é evidência de nenhum mecanismo de linha ou coisa do tipo nessa cadeira. Em outras palavras, não tem como ter sido coisa da cadeira ou coisa do tipo. É. Mesma sentença. Hum... Depois de examinar a porta e a cadeira, não há dúvida de que o motivo pelo qual a porta não se abria era porque a cadeira estava no caminho contra ela. Isso manteve a maçaneta impossível de ser girada e a porta impossível de ser aberta. Faz sentido. E não há evidência de que a porta ou a cadeira tenham sido manipuladas ou coisa do tipo. Então, o assassino deve ter criado o quarto impossível de ser aberto do lado de dentro e não do lado de fora. Mas... Como que ele faria isso e teria saído? Não tem ninguém aqui que possa ser ocupado. Só tinha a Sakura aqui dentro. Eu tenho certeza. A não ser que o jogo deixou... Assim... Evidente. Mas eu acho que não. Eu ainda tenho mais coisa pra fazer aqui. É sério? Ah... O que eu faço? Socorro! Eu já fiz absolutamente tudo. Não tem por que me forçar a continuar aqui, jogo. Ah... Não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada ali também. Gente, o que eu faço? Será que eu falo com a Rina de novo? Yaku, Yatoku, blá, 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 blá. Não, definitivamente eu não tenho que falar com ela. Com a Kyoko, talvez, então... Ah... Não, a mesma coisa. Com o Yaku, talvez... O que você quer? Oh, ui, pera, o quê? Ele vai falar com a gente, perfeito. É verdade que a Sakura pediu pra você se encontrar com ela na sala de recriação. Então você descobriu. Interessante. Então... É verdade. Eu recebi um aviso dela pra falar a verdade. Sim. Mas quem seria tolo de fazer exatamente o que é dito e arriscar a sua vida pra ser morto por um monstro desses? Então... Você não foi vê-la? Mas é claro que não. Eu rasguei aquela anotação em pedaços e joguei fora. Eu nunca... Eu não cheguei a ver a Sakura hoje. O Yaku já disse que não foi vê-la. Será que essa é a verdade? Eu acho que não tem por que duvidar do Sakura nesse ponto. Bem... Até que eu posso provar o contrário. Não tenho escolha não. Ter aceitado os fatos. Se você já tiver acabado, então, por favor, remova-se da minha vista. Ok. Obrigado. Makoto, é sério de novo. Bem, Makoto. Já terminou a sua investigação geral? Ah, sim. Eu acho que sim. A maior parte. Então, você deve conseguir conversar com as outras pessoas agora. Eu estou de guarda aqui, então eu não posso sair. E é por isso que eu decidi que você irá no meu lugar. Oh. Ok. Ela decidiu. Ela tem... Ela é bem mais... Está bem mais forçada desde que tivemos aquele nosso problema. Mas ela está certa. Eu tenho que falar com os outros. A Sakura queria encontrar com outras duas pessoas. Eu preciso ouvir delas o que elas têm a dizer. É o Hiro e a Tsouko. Vamos ver o que eles querem... O que aconteceu, mas... Os outros dois provavelmente devem ter ido para os seus quartos. Oh, ok. Muito obrigado por facilitar as coisas, jogo. Definitivamente devo essa. Deixa eu ver. Tsouko, Hiro. Tsouko, Hiro. Não. Não. Mundo, não. Ali é Kyoko. Né? É Kyoko. Aqui sou eu. Cadê Tsouko? Gameplay, pessoal. Gameplay. Oh, aqui. Tsouko. Beleza. Eu apertei a campainha. Depois de alguns segundos... Oh, shit. Eu odeio isso. Ah! Estou muito medo. Quem está lá? Ah! A aura mais negativa que eu podia sentir... Era essa aura de decadência. O que você quer? Então você está voltando ao normal. O Genocide Jack não está mais perto. Não diga o seu nome. O Genocide Jack não parecia realmente estar em um bom clima. Ei, eu estava... Esperava falar com você sobre algo. É agora um tempo ruim? Obviamente ela está irritada. A Tsouko deve estar num péssimo dia. O que você quer? Você disse que queria falar comigo sobre algo. Eu queria conversar sobre o fato de que a Sakura pediu para se encontrar com você. Tsouko. Eu não sei do que está falando. Ah, qual é? O Biako já me contou tudo que ela tinha pedido para se encontrar com ele. O quê? Ela... Que queria se encontrar com o mestre também. Ah! Eu acabei de dizer também, não foi? É... Acho que agora já está na cara, não é? É... Está bem na cara, então... Tem como me dizer lá o que aconteceu. Eu admito. Eu recebi sim um bilhete. Ok. Já conseguimos um avanço, mas... Eu não fui vê-la. Eu estava... Assustada, então. Eu não conseguiria ir sozinha. Hum... A Tsouko disse que ela também não foi vê-la, mas... Eu posso mesmo acreditar nela. Vem, até que a gente possa provar o contrário. Eu não posso fazer nada, não sei aceitar. Já foi o suficiente. Eu vou voltar para o meu quarto. Com isso, a Tsouko rapidamente volta para o seu quarto. Ok. Eu acho que é o suficiente. Ela também recebeu o bilhete e ela não foi ver a Sakura. Eu quero acreditar nelas. Por que a música parou? Ok, voltou. Hiro, preciso saber agora qual é o quarto do Hiro. Vamos lá, meu amiguinho. Por que você não está aqui logo perto? Ah... Aqui está você. Beleza. Eu apertei a campainha. E depois de alguns segundos... Uh, o que foi, Makoto? Precisa de alguma coisa? Ah, sim. Na verdade, eu queria só conversar para saber se estava tudo bem e... Falar sobre a Sakura ter te encontrado com você. Ah, como é que você sabe disso? Ah, talvez seja porque você liou a minha alma, você tem habilidades especiais desde que você acordou, despertou, eu digo, mas... Eu não sou o único que ela queria se encontrar, sabe? A Ogro disse para mim que ela queria falar com o Miyako e com a Tsoku também. Ah, o quê? Quando que a Sakura disse isso para você? Tá bom, estou fingindo que não é verdade, mas... Oh, pera! Bem... Quando ela pediu para eu encontrar com ela, é claro. Mas... Ela não escreveu um bilhete para você. É, um bilhete. Ela... Oh, droga. Ela me deu pessoalmente o bilhete e aconteceu que ela mencionou dos outros, tipo... Só estava de passagem quando ela disse isso. Eu tenho que ser honesto, isso é super suspeito. Hiro, você não está ajudando nem um pouco. Então... Você foi se encontrar com a Sakura? Não, sem chances. Eu... Eu com certeza não. Porque eu faria uma coisa dessas. Porque você é incoerente, você disse que sim, mas... É, definitivamente você está muito suspeito. Ah, a última vez que eu vi a Ogro foi quando a Hina estava machucada e levamos ela na enfermaria. Eu juro que eu não vi ela antes disso e nem depois. E mesmo que eu estivesse super suspeito, eu não vi ela desde então. Enquanto eu estou aqui, por que você não me mostra o bilhete que ela deu para você? É uma boa, Makoto. Oh, um... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, hum... O Hiro estava colocando suas mãos pelo bolso. Ah, foi mal. Parece que eu não tenho mais. Ah, não. Sério, como é que tu joga uma coisa dessas fora? Ah, com um grande e estúpido sorriso na sua cara, ele tira as mãos do bolso. Hiro, seu estúpido. Mas quando ele faz isso, uma coisa sai e cai no chão. É algo que cai do bolso do Hiro. Ah, holy shit! Não, sem chances. Isso é a embalagem do doce da Hina. Ah, eu não acredito nisso. Hiro! Você só pode estar brincando. Rápido, como o vento Hiro, coloca isso de volta no bolso. Não! E o fato dele esconder isso rápido... Ah, não. E ele esconde de volta dentro do bolso. Hahaha, foi mal. Só um pedaço de lixo que eu tenho que jogar fora. Você está suando! Isso não é lixo! Lixo? Não. Definitivamente não é. Enfim, eu não posso negar que algo me chamou, mas eu não fui vê-lo naquela hora. Então, se me der licença... Eu não acredito, cara. Antes de ele esperar a minha resposta, o Hiro rapidamente voltou para o seu quarto. Ele disse que era apenas lixo, mas... Não. Não tem como ser só isso. Cara! Qual o seu problema, Hiro? Por que você é assim? Ai, meu Deus. Tudo bem. Ok. Eu já ouvi da Toko e do Hiro. Ahm... O que agora? Definitivamente tem que dar uma olhada na cena do crime de novo. Mas além disso... Talvez ele venha se descobrir mais sobre o copo de proteína que encontrei no chão do assalto de recriação. Tenho certeza que ele veio do laboratório de química. Então, por onde deveria começar? No laboratório de química. Mas, Hiro! Qual é o seu problema? Eu não quero acreditar que ele é o assassino. Eu não consigo acreditar que ele é o assassino. Simplesmente pelo fato dele ser muito burro. E ele tem deixado esse papel cair no chão agora. E o jeito como ele resolveu a situação só prova o quão mais burro ele é. Então não tem como ele ter tirado a vida de alguém. Enfim. E depois de ter andado um bom bocado, até eu me lembrar onde é que ficava a sala de química. Essa escola tá ficando maior, então fica mais difícil de encontrar a escola de biáquia. Makoto, você também estava de olho no laboratório de química. Apenas não entre no meu caminho. Ah, tá. Pode deixar. Eu acho que você quer dizer sim, senhor. Entendido. Você só pode tá me zoando. Biáquia. Não. Você não disse isso. Tu acha mesmo que eu... Makoto, eu juro. Se você chamar o biáquia de senhor uma vez na vida... Ótimo. Qual é esse cara, velho? Ele realmente acha... Não, agora ele passou dos limites. O biáquia mandando chamar ele de senhor. Não. Não, 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 não. Não. Ele tá muito na Disney agora, meu senhor. Eu acabei de chamar de senhor. Bom. Parece que tudo que temos que investigar é isso daqui. Essa não é a primeira vez que eu tô vendo essa estante, mas... Eu não consigo superar o quão grande ela é. Eu deveria dar uma olhada mais perto. Parece que tem três prateleiras conectadas junto a uma grande estante. Mas mais importante que isso agora. Que pó é esse que foi derramado no chão em frente à estante? Eu tenho que chegar com cuidado pra não pisar nele. Bom, parece que alguém não teve cuidado, né? Isso são... Pegadas. E elas estão apenas em frente à estante da esquerda. Mas... O que essas pegadas são relacionadas? Quanto a todo caso, nós podemos até fazer um esboço para tentar descobrir. Quando você diz nós, isso quer dizer eu, né? Já que você insiste... Ah, como eu te odeio enviar com um sorriso desagradável no rosto. Ele me dá um pedaço de papel e uma caneta. Bem? Vamos logo. Vá. Desenhe. Ah, ok. Ah, eu não acredito que eu tô fazendo isso, cara. Então eu começo a trabalhar. E antes que eu mostre as minhas habilidades de esboço... Ah... Meu Deus. Então, é isso. Cara, Makoto! Tu desenha muito mal. Nada mal. Digo, para você. Para mim? É sério? Então, quando você olha para isso assim... Hum... Interessante. Isso parece como se alguém tivesse deixado as pegadas apenas na estante da esquerda. Eles vieram direto para a estante. E quando fizeram isso, eles devem ter deixado e ido embora. Não, parece fácil demais. É isso que as pegadas me dizem. Essas pegadas devem ser... É certamente... Makoto! Elas são suas... O quê? What the hell? Qual o seu problema, cara? Você tem distúrbio... Mental... Ok, então me mostra os seus sapatos. Eu irei confirmar o tamanho. Eu não vejo motivos para não dar isso para ele. Então, rapidamente, bem quietamente, eu faço o que o Biakoya diz. Eu entendo. Seus sapatos parecem... Grandes demais. Infelizmente... Eu devo admitir que não são suas pegadas. Infelizmente... Cara! Mas... Quão claro são essas pegadas? Então... Deve ser fácil determinar quem fez elas. Então, essas pegadas são uma pista de verdade. Quem diria que pegadas seria uma pista num jogo como esse, não é? Bom... Realmente, cara. Quem é que... Quem é que comete um crime assim e não toma cuidado com as pegadas? Então, nessa instante... Parece que tem um bando... Um bando de químicos aqui que eu não faço ideia do que eles são. Eles são reagentes. Colocando simples assim, eles são usados de experimentos para trazer reações químicas. Como que você viveu sua vida toda com tanta ignorância assim? Isso não está pegando um pouco pesado demais comigo, Viáquia? Por quê? Você acha que estudar ciência e matemática não tem aplicação no mundo real? A palavra é um perdedor para a vida inteira. Que eu suponho que acaba perfeitamente em você. Eu não sabia nem o que dizer. Enfim, isso não importa. Agora eu preciso me focar nessa instante. Todos os containers aqui são... Tem uma embalagem escrito letra B. Um adesivo escrito letra B. Então eu acho que eu posso considerar isso parte da seção B da estante. Não parece nada fora do comum aqui. Ok. Nesse caso eu não acho que eu tenha que me preocupar muito sobre essa estante. Tá, e as outras? Eu vou ver uma por uma. Ok. Vamos pela C agora. Por que não? Nessa estante tem... Olha! Parece que são os químicos perigosos. Parece que tem venenos e químicos bem fortes aqui. Todos esses containers na estante com a etiqueta... Com a letra C em um número. Então, eu acho que eu posso considerar isso parte da seção C da estante. E esqueça o que eu disse sobre container. Eu quis dizer pote. É, pote não. Garrafa. Mas eu tinha me esquecido disso. Da palavra. Ah, essa estante é reagente de acordo com o Biaco. Eu acho que eles são usados para fazer experimentos químicos. Todas as garrafas têm um adesivo escrito na letra B. Então, eu acho que eu posso considerar a gente parte da seção B. Eu não vejo nada fora do comum aqui. Tudo bem. Então, agora é a seção A. Vamos ver. Qual é a dessa estante? Tem todo tipo de remédios normais aqui. Diferentes medicinas. Espera. Não, não tem só... Uma proteína... Que foi encontrada na sala de recriação. E todas as garrafas estão com a etiqueta da letra A e o número. Então, eu acho que eu posso considerar que é da letra A. Espera. Tem uma garrafa aqui escrito Chan Sinine. É da Klaus... Será que alguém colocou aqui por acidente? Eu deveria tentar encontrar... Descobrir mais sobre essa seção da estante. Parece que é dividido em três seções. Seção A tem suplementos de dieta, enfim. Seção B tem reagentes e C tem venenos. A Sakura deve ter pego... O pó da proteína, então... Mas... O que me preocupa é que isso tá na seção A, onde tem... Um remédio... Um medicamento... Com a letra C. Se isso, então, é para o veneno, então... Definitivamente, tem alguma coisa acontecendo aqui. O que é estranho? O que tá me incomodando é que se a Sakura pegou... Isso daqui do A... Não, calma aí. Tem um vidro quebrado em frente à estante. Será que é daqui que veio toda a poeira? Parece que tem a letra C4 na etiqueta. Você quer ouvir algo interessante? Não, por favor, cala a boca, Bianca. Eu estava no quarto andar nessa manhã... Chegando as coisas e... Naquele momento... O quarto não estava? Sim. Pera, ele tava aqui? Ah, tá, ele tava aqui. Então... Todo esse pó só pode ter sido jogado... Exatamente. Só poderia ter sido jogado depois da hora do incidente. Se foi realmente isso que aconteceu... Parece que... Tem alguma coisa a ver com o caso, então. É óbvio que tem a ver. What the hell? O que que eu não teria, cara? Isso é muito suspeito. Mas o que tá me incomodando? É porque... Calma. Isso daqui tava... O vidro caiu na seção C, que é a de veneno. Tudo bem. Mas as pegadas estavam na A. Como que não tem uma pegada... Não, calma. Faz sentido ter uma na C, porque a pessoa pode ter pego do outro lado. Mas ainda assim... Não sei, cara. O que que é esse... O que que é que tem deixado isso pra trás? Na estante da esquerda é... Ai, cara. Eu tô muito confuso. Calma. A pessoa chegou na estante A. Mas como que ela derrubou da estante A ali? Ela foi direto pra lá ou alguma coisa fez ela ir pra lá? Eu não sei. De acordo com as pegadas, de qualquer jeito... De acordo com as pegadas, ela tava na A. As pegadas realmente tornam isso claro. Mas não deveria ser tão difícil assim descobrir quem é. O que significa que essas pegadas são de super valor. É. Eu preciso salvar isso com urgência. Essa pista. E agora... O que mais eu posso fazer aqui? Primeiro eu tenho que checar mais coisas... O que? O que mais eu tenho que checar? Eu já chequei tudo. O que é isso no estante? Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Ai, que saco. Talvez a mancha em si? Oh, ok. Tem um... Um... Bastante pó amarelo aqui no chão. Eu... Provavelmente deveria dar uma olhada. Tem muito pó amarelo em frente às estantes, no chão. Ele tá repetindo o que ele acabou de dizer. Tem também um pote de vidro com a letra C e o número 4. Além disso, também parece que alguém deixou pegadas no pó à esquerda. Baseado na posição dessas pegadas, o que é que tem ido lá? Ele foi para a estante da esquerda. E como que o troço caiu na estante da direita? De acordo com o Byakuya, esse pó deve ter sido jogado bem depois do incidente. Tudo que eu posso dizer agora é, então... Isso. É só o que eu posso dizer. Eu já dei uma boa olhada no laboratório de química. Talvez eu deveria dar uma olhada na sala de recriação. E é para lá que nós vamos, então. Você que é um ano, Makoto. Mas antes... Como que alguém comete um crime desses e deixa um troço ridículo assim? Exposto. Cara, é sério. Se isso não for para me confundir, eu não sei o que é. Mas isso foi ridículo. Porque a Sakura morreu com uma pocada na cabeça. Então... O que o laboratório de química com veneno tem a ver com isso? Eu não sei. Mas eu não quero estragar a dieta dela, então. Tchau, Biaco. E agora vamos voltar para a sala de recriação. E para a cena onde a Sakura estava morta. Ai, eu ainda não quero aceitar isso. Mas, cara... Isso que não tem o que fazer. O que está me incomodando ainda... É para cá? Não, não é para cá. Está me incomodando... Não é o fato da Tsouko ter dito pouco. Mas é porque... O suspeito só pode ser um dos dois. Eu não quero acreditar que a Rina seja um... Embora seja um puta plot twist e... Dengarupo seja famoso por isso, mas... Eu disse para Kyoko, Tsouko e Hiro... O que o Toko e o Hiro me contaram. Entendo. Então, junto com o Miyako... Os dois também disseram que não foram vê-la. Mas... Isso é muito conveniente. Algum deles deve estar mentindo. Foi o Hiro! Alguém está mentindo. Foi o Hiro! Tenho certeza. Não há dúvidas. Bem... Eu fiz progresso também por conta própria. O corpo da Sakura. As estantes de revistas. E o pote do Monokuma. A garrafa do Monokuma, digo. Esses três itens revelam novas pistas. Você poderia dar uma olhada neles mais uma vez. Ah... Calma aí. Espera aqui. O corpo da Sakura. Estantes de revistas. E as garrafas do Monokuma. Ok. Tá legal. O corpo da Sakura. De acordo com o Kyoko, tem algo novo. Vocês descobertam o corpo da Sakura. Apenas ficar olhando não irá te ajudar a descobrir nada. Você quer que eu faça o quê? Ah... Bem, eu sei, mas... Você não vai nem sequer tentar dar uma examinada no corpo. Eu não sou do tipo que... Não dá pra... Não dá pra evitar. Diferente de mim, a Kyoko não tem nenhum problema em checar um corpo, sabe? É o tipo de coisa que se aprende com muitas tentativas. Com muitas vezes fazendo e tudo mais. Eu não acredito o quão calma você está. Não importa quantas vezes eu vejo um corpo morto, eu não consigo me acostumar com isso. Isso é totalmente normal. Então... Como que você... Eu imagino que seja porque... Em várias oportunidades eu tive de tocar em corpos mortos no passado. Peraí... Como é que é? Desculpe, deixa pra lá. Não! Kyoko, você... Que diabos foi isso que ela disse? Mais importante? Olhe. Oh. Ok, calma. Nos sapatos dela... Está vendo um pó amarelo bem nos seus sapatos? Sim, eles se destacam bastante até. Esse pó é a nossa pista número 1. Ok, então... Tá claro! Foi ela que esteve lá no laboratório de química. Em seguida, eu gostaria que você fosse dar uma olhada na pancada na cabeça. Na verdade, mesmo dizendo isso, é incrivelmente difícil de descobrir, então... Deixe-me explicar. Parece que ela não sofreu de apenas uma pancada. Mas na verdade, ela recebeu duas pancadas na cabeça. Duas pancadas? Interessante, não acha? E é uma coisa mais interessante ainda. Suas duas mãos estão limpas. Não há o menor traço de sangue nelas. Oh shit, pera! Então, foi isso que eu descobri ao examinar o corpo dela e mais detalhes. Se a mão dela está limpa, então ela realmente não lutou. Eu não acredito que ela conseguiu descobrir tudo isso só por olhar para um corpo. Eu não acho que ninguém ainda que eu conseguiria descobrir isso, para falar a verdade. Ela não brigou a Sakura. Enfim, vamos ver isso daqui. Tem uma mocha de sangue, eu posso só assumir que é o sangue da Sakura. Mas é estranho. Pera, que... Não! Isso se repetiu. Eu acho que ela quis dizer a estante de revistas. Aqui eu... Ah, tá, sim. Aqui é o que eu disse sobre a estante de revistas está escondendo uma pista. Hum... Pista, pista... Hum... Oh! Essa revista está de cabeça para baixo. Ai, meu Deus, não é a Dama Pudim, rainha dos fofos amados ursinhos carinhosos de novo, não é? Hum... Alguém deve ter colocado ela assim por acidente. Se alguma coisa chamou a atenção dos seus olhos, é importante que você explore mais detalhes, não acha? Ah, sim, você tem razão. A Makoto está nos formando a virar detetives. Eu peguei, inverti, e a revista que estava de cabeça para baixo, eu virei e... Isso é... Holy shit! Tchoco? A Tchoco... Uma das páginas bem no meio da revista, uma palavra escrita com sangue. Estava escrito Tchoco. Não! Será que... É uma mensagem de morte? Só pode ser, mas... Eu achei que a gente já tinha superado isso. Isso é coisa do primeiro capítulo. Tchoco? Isso é... Isso é, de fato, uma mensagem de morte. Alguém deve ter usado ela com seus dedos para escrever. Uma mensagem de morte. Mas, pera! Se a mão da Sakura estava sem sangue, então como que ela escreveu isso? Mas, só para deixar claro, eu não fui quem colocou ela de cabeça para baixo. Ela já estava assim quando eu encontrei, um tempinho atrás. E eu me certifiquei de colocá-la exatamente como eu a encontrei. Para o benefício dos outros poderem olhar. Ah, ei! Isso é... Isso daí diz Tchoco, não é? Sim. É o que parece. Então ela é assassina, não é? Não! Calma! Eu sei que tudo aponta para ela, mas... Não foi confirmado ainda. Está decidido! Foi ela que matou! Eu tenho certeza! Não, Rina! Isso conclui nossas evidências, certo? Nós podemos usar isso para encurralar o assassino. Não, calma, calma, calma. Eu consigo entender porque você pensa assim, mas... Parece fácil demais. Ou então... Parece que isso só torna as coisas mais suspeitas. É, cara. Embora tenha Tchoco escrito aí... Isso é coisa do capítulo 1. Enfim, falta só isso daqui. Eu acho que aqui eu disse que encontrei uma nova pista envolvendo a garrafa do Manokuma. Alguma coisa nova... Algo novo... Então... Você já descobriu? Ah... Não... Ah, uma correlação escondida entre todas as garrafas. Preste bastante atenção. Uma correlação... Ah... Como assim? O que você quer dizer com isso? Digo, uma das peças... A peça que caiu, na verdade, é do cavalo. Então nós temos espião, torre, bispo, cavalo e rei? Tá faltando a rainha. Será que é isso? Ei, Kiyoko... Por que você não apenas me diz o que é que é? Tch... E... É por isso que você não confia em mim, certo? Oh, shit... Reticências... Sem respostas? Eu confio em você até um certo nível. Ou então... Eu jamais terei te dito sobre isso para começar. Apenas até um certo nível... Ah, Makoto, você tá querendo demais, não é? Logo assim no início... Ah, enfim... Na verdade... Há uma outra coisa sobre as garrafas do Monokuma. Eu gostaria de experimentar... Para confirmar com você. Você não se importa em me ajudar, não é? Um... Experimento? Como assim? Você pode juntar todas as peças de vidro da garrafa do Monokuma? Tente juntar ela em pedaços pequenos, por favor. Hã? Você tem certeza que tá tudo bem? Eu já investiguei tudo o que eu precisava. Então tá tudo bem. E... Aquele irritante do Biaco que não está aqui. Enfim... Eu preciso juntar mais coisas do laboratório de química. Enquanto eu estiver fora... Junte os vidros para mim. E com isso aqui eu saio do quarto... Da sala. Eu... Não sei... O que ela tá tramando, mas... Que escolha eu tenho? É melhor apenas fazer o que ela manda. Como sempre faço. Eu peguei uma... Os fregão e... Uma pá e coloquei tudo junto. Como ela pediu. E quando eu terminei... Desculpe, mantê-lo esperando. Então... Está tudo pronto? Então estamos prontos para o trabalho. Então... Que tipo de experimento nós estamos fazendo aqui? Em outras palavras... Eu peguei uma balança no laboratório de química. E vamos usá-la para comparar o peso das coisas. Comparar... O peso de quê? Os pedaços de vidro que você coletou. E tinha uma das garrafas do Monokuma que ainda estão intactas. Ah... Eu não sei se entendi, mas... O que você quer com isso? Vai dar tudo o mesmo peso! Esse é o ponto do experimento. Vai fazer sentido quando nós terminarmos. Primeiro... Vamos comparar o peso de duas garrafas normais do Monokuma. Hum... Está equilibrado. O que significa que cada garrafa do Monokuma pesa mais ou menos a mesma coisa. É! Isso faz sentido. Os bonecos do Monokuma dentro são basicamente os mesmos. E não tem nada mais que possa afetar no peso. Agora, vamos para a parte importante. Coloque os pedaços de vidro que você coletou dentro da balança. Agora, o que você espera ver com isso? Bem... Ah... Para assumir normalmente, eu diria que eles iriam ficar equilibrados também. Porque... Eles são iguais. Eu... Dei o meu melhor para juntar todos eles, mas ainda tem a chance de eu ter perdido um por aqui e ali. Ok, então. Apera o stand. Tudo bem, ó. Uou! What the hell? Como que... Os pedaços quebrados são mais pesados? Como que isso é possível? É muito mais pesado. Não tem uma pequena variação aí. Assim como eu pensava. O... O quê? O resultado do nosso experimento é a correlação entre todas as garrafas. Colocando tudo junto. E eu acredito que você chegará numa conclusão no final. Eu não faço a menor ideia, garota. Então, o que me diz? Está tudo por conta de você. O quê que... Como que... Eu não estou entendendo mais nada. Ok, eu tenho uma teoria, mas... Eu não sei se vale a pena... Oh, shit. Mas já? Acabou? É... Foi isso? Não. Ops. Ele me pegou dormindo. Sua investigação foi tão abençosa que eu não posso se acordar. Deve eu fazer? Está tudo bem? Posso? 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 Ok. Então, vamos começar a análise de pesquisa. Você sabe onde se encontrar, certo? Por favor, vá por a porta roca no primeiro lado da escola. Tchau, tchau, tchau. Parece que mais uma vez é hora de arriscarmos as nossas vidas.